Ele pede um desconto de 25% e na hora Arthur Morgan não aceita. E é nesse momento que John acaba negociando com Morris o valor de 18%. Até aí tudo bem, eles já tinham fechado o acordo. Apesar de Arthur Morgan não ter aceitado essa transação, ele queria verdadeiramente os 25%. O certo seria eles recolherem o valor após se encontrarem com Dutch no Kane's Saloon. Só que infelizmente aconteceu aquela situação desagradável que... Inclusive essa missão é muito marcante porque é aquele primeiro encontro frente a frente dos Vanderland juntamente com o Leviticus Cornwall. E ocorreu aquele tiroteio danado e vocês já sabem o que aconteceu, né?